Hoje eu não tô virado certo, como de costume não tá chovendo, vai tá tudo certo no final, onde tudo começou, praça dos estudantes, Guarulhos, o céu tá limpo, mostra aí como que já tá, olha aí a visão, família, o homem tá enchendo, o homem tá enchendo, o homem tá enchendo, o homem tá enchendo, caralho Alguma coisa aí, vai ó, quem vai ganhar hoje, pai? Quem vai ganhar hoje? Tomara que seja o hip-hop, porque eu mesmo tá difícil ganhar batalha em São Paulo, vai ser eu nessa porra Vai ganhar, né, Técnica X Cruzado, né, pai? É, ou no, ou X no meio, X no meio, pai? E aí, Mota, dá um salve aí, ó, salve! Só pra dar um salve, não é? E aí, Mota, dá um salve! Salve! Vem dois! Tchau, tchau! Eita, o que vai acontecer hoje? Hip-hop em Guarulhos, no lugar louco, mas tá ligado, hip-hop, vem bolado O baguinho tá cheio, família, o baguinho tá cheio Já, já, caralho Bicho, ó, fala com o Norte, como é que tá o baguinho aí, ó Salve, ansiedade focando, mas já deu tudo certo, certo? Tá cheio, pai, eu sorteio, bastante gente já, ó Eu não tenho não, eu tenho um 10 só, mas é isso Mota, vai estralar hoje, hein? Hoje é um dia, hein? Só tinha três vagas, certo, família? Mas aí, mano, vou trocar uma ideia com vocês no hidral aqui da parada A gente tá fazendo esse projeto itinerante, certo? A primeira vez que a gente veio pra Guarulhos, é muito foda De verdade, mano, poder fazer esse bagulho acontecer E, mano, tamo junto, ele é oficial E, mano, vocês vão ver que hoje o bagulho vai ser a magia Esqueça, esqueça, esqueça Mano, que saudade disso aqui Dá um passo pra frente aí, mano, numa humildade Vamos fazer um faldeirão mesmo daquela forma Dá um salve pro Vigilão, né, estudante, aí, ó Salve, salve, família Tá vendo? Hoje vai dar Guarulhos Roosevelt não deu, mas hoje vai dar, tamo em casa Se não der Guarulhos, não der Guarulhos é foda Mas é o Chavo E aí, pai, dá hora? É o vlog do Boeb? É o vlog dos estudantes Tô fazendo pros caras aí, ó Os caras aí, acredita E aí, e aí, vai ganhar? Mas ainda é do Boeb, né? Não, não, não É o Boeb que tá fazendo vlog, é o vlog do Boeb Eu sou uma ferramenta, só o cara Sabe, cara, tamo aí, tchau Vai ganhar? Vai ganhar? Você vai batalhar? Ah, sorteio, né? Ah, vamos ver Vou ganhar, vou ganhar Vou ganhar Vem na... Todo dia já era fácil, né? Vem, vai Vem, vai Vem, vai Vem, vem, vem Vem, vem, vem O rei do Detroit Tá com a negra os estudantes Nossa favela ama Eita caralho Eita desgrama A negra dos estudantes A mais brava da cidade É só tapa de qualidade É só tapa de qualidade E vem o Oh, 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 oh Vem, roube Ripe, roube Vou, vou, vou Sem caralho Vem, 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 caralho Faz muito barulho Uuuh Eita mesmo, caldeirão Barulhos, barulhos Pra quem gostou Das rimas do guri Uuuh Vamos lá Outro, pau só Barulhos, barulhos Pra quem gostou Das rimas do JV Uuuh É o barulho para curir! E aí, eu vou chamar um parceiro aqui, certo? Que tá com nós, mano? Vou chamar um parceiro agora que tá com a gente desde a primeira edição Que esse cara aqui, chega aí Vitinho Esse cara aqui se chama Vitinho Fortunato Ele que é o criador do Grito do Caldeirão, certo? Lembrando, mano, lembrando Que o Caldeirão nunca foi referido só à batalha dos estudantes, tá ligado? O Caldeirão é a nossa cidade, mano Quem batalha as rodas pra caralho, tá ligado? Do macota, os moleques fazem corre acontecer nos quatro cantos E é muito louco E hoje ele trouxe uma modificação do Grito, certo? Ensina aí que nós vamos puxar ele na primeira edição Primeiramente, licença pra chegar Eu quero ouvir um boa noite bem fervoroso Boa noite, Caldeirão! Boa noite! 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 Guarulhos é o caldeirão, vocês vão gritar, tá pegando fogo, demorou? Mais ou menos? Vamos ver se vai virar, certo? Então é assim ó, se tu ama essa cultura de improvisação, Guarulhos é o caldeirão, Guarulhos é o caldeirão Você tá maluco, você é louco, Guarulhos é o caldeirão, tá pegando fogo Você tá maluco, você é louco, Guarulhos é o caldeirão Tá pegando fogo Guarulhos, 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 Guarulhos Maravilhinho aí caldeirão, Guarulhos Vai, vai, vai Fala conosco, não conosco Mas tá pequeno, você sabe né? Sorteio cantou né? Cantou muito, eu acabei de amassar, tá ligado? Sorteio cantou, é, é pra vocês né, eu não faço parte do vídeo, caralho Eu não faço parte Eu sou o pique Michael Jordan, monstro do draft Ferdão no draft, pai, tá porra O cara nem bebe, isso que é foda, ó Peguei o copo dele ali, ó, ele achou no lixo esse copo Lucifer, perdi pro sorteio Eu não bebo não família, mas Sabe por que eu não bebo, viado? Porque tem crianças que me assistem Sabe por que eu não bebo viadas Residência Olha o cara, mano, olha o cara Isso aqui é tudo no canal de estudantes, hein? Ele não bebe porque as crianças que assistem ele vai passar vontade As crianças vão falar, você é louco, daí fortaleceu a dose, tio, tá tirando Esse é o movimento de estudantes, pai, ó Caralho, nossa, a câmera é mó boa, velho, eu já sou linda, eu fico um pouquinho É lógico, eu tô bonito, será que esse vídeo aí, eu tô bonito, mano? Filma o look inteiro do mano, viado, tô bonito Vira, vira, dá uma voltinha, dá uma voltinha Tá da hora, irmão, tem ela que upar, velho? Tô indo, irmão Família Não, hora, e essa barraca aí, irmão Família, ó MC da aldeia, né? Você já rimei na aldeia? Já rimei lá na aldeia E na estudante? Você já ganhou estudantes? Já Já rimei na aldeia? Você já ganhou estudantes? Perdido a sinal Você ganhou estudantes? Ih, nunca nem rimeu aqui Hoje tá na mesma bala de escola Eu já ganhei estudantes Ele ganhou estudantes, não sei Tá perguntando títulos aí Batalha de Valinhos Batalha de Valinhos Já Já ganhou do peixe na final da Batalha da Rondônia Do peixe não E não nessa final Qual que era o final? Eu já ganhei do peixe Também já ganhei do peixe E do irmão do peixe você já ganhou? Nunca batalhei com o irmão do peixe Você não sabe que é o irmão do peixe? Não, eu nunca batalhei com o irmão do peixe Mas e o peixe? Já rimei com outro irmão do peixe? Nunca rimei com o irmão do peixe, irmão Mas já rimei com o irmão do peixe Mas já rimei com os dois peixes? Não Mas eu já estive os dois no meu bolso Aí se o peixe tá porra Mas se você rimei com dois peixes no bolso Você rimei com outro peixe E o irmão do peixe muda com outro Valendo peixe Valendo peixe Aí o cara ligou Boa sacada Boa sacada Sabe por que cozinha peixe? Que barulhos ao caldeirão O que é isso? Caralho Ai Eita que eu peguei hein Eita que eu peguei hein Eita que eu peguei hein Tomei vários beijos aqui meu Eita que eu peguei hein Eita que eu peguei hein Eita que você gravou isso Valendo? Vai acabar com a fama dele de homem hétero Você não fez nem o sentido que ela falou Você não fez nem o sentido que ela falou Você falou errado Ela falou errado Eu não falei errado Mas quem entendeu entendeu Quem disse que eu sou mulher? Que porra Aaaaaaah Tá vendo? Em MC de bacana tudo tem uma explicação Você pode ser o que você quiser né véi Exatamente Então eu sou um dinossauro A partir de hoje E eu sou um poste Eu sou um caminhão pipa hoje É um caminhão pipa? É Então você tem água Opa Ixi Peixe você não está Você tem que ignorar isso Peixe Invita o Juninho aí Tá é pra É pra invitar o Juninho Ele faz a voz de outro cara Pra gravar é pra falar o que Fala o que você quiser dos estudantes de hoje A palha assada das mãos que fizeram A palha assada Aquela palha assada Fala pro Dobreu que ele tem que ouvir aí ó Não foi nem Acho muito justo na verdade o que aconteceu É isso Porque é assim Quando alguém fica em cima do muro é assim ó gente ó É assim Não estou em cima do muro eu estou voando no alto É Porque voando no chão é meio que no bote assim Vejo muitas pessoas voando no chão Rastejando achando que estão voando Que isso foi pra alguém específico aí Fala o nome, fala o nome Não É Sobre a estudante de hoje Muito da hora ver a estudante de novo em Guarulhos Muito da hora também o bagulho itinerante que está acontecendo E sobre a edição de hoje Especificamente está muito chave Porque está muito cheio Grava ali Baweb Que o pessoal vê como está cheio Grava ali Baweb Que o pessoal vê como está cheio Nossa Tá vendo? Tá um bagulho muito lindo E é isso Perdi roubado pro MT Ah já arrimou já? Na segunda fase já Perdi roubado pro MT Ganhei roubado do Dô Preto também Mas tudo mais mentira E ele roubado do caralho E ele roubado do caralho Ela foi amassada Fala mal de mim quando eu não estiver na frente né Perdi roubado pro MT Esse anão de 1,60m Que lhe matar a tença Mas não Foi muito justo mesmo E foi da hora É isso Já vamos chegar no homem E aí homem? Tá na semi Aquelas coisas mais pra frente né Não foi muito fácil Mas também não foi muito difícil Tá ligado? Aquelas coisas mais pra frente Nós pegamos uma chave aí braba Cairoz, Marita Mãe na semi Seja o que Deus quiser Deus abençoe Corre de quem vai atrás Se perder vai ser atirando Eita O que você acha? Olha o depoimento aí Antes da final Antes da final Salve rapaziada do canal da Estudante Estudantes caralho Salve Tamo aí na final Tô meio nervoso desde a primeira fase Mas tô me concentrando Porque a Estudante é a minha casa E rimar aqui é mó peso Mas tá a mó chave Boeib fazendo a cobertura pesada Filma você aí Você nunca se filma Filma a sua cara E tamo aí O que você quer saber? Faça uma pergunta aleatória 1, 2, 3 1, 2, 3 É vamos lá Como você se sente Rimando em batalhas Que não tem muita mídia ultimamente? Me sinto Indescritivelmente bem Porque esse ano Eu prometi pra mim mesmo Que eu ia me priorizar Ano passado eu não fiz isso E por muito tempo Achei que era errado me priorizar Só que eu entendi Que pra cuidar das pessoas Eu tenho que me cuidar O bagulho começou até rimar Então esse bagulho é muito louco Que eu não quero só visualizar Quero falar nas batalhas Que se passou a câmera Não vai filmar Mas em você vai chegar Então olha pra onde eu tô rimando E onde eu vou andar Tá ligado que o bagulho é muito louco Creepou, creepou, cê nem viu E minha batalha com 90 na hora Eu vou quer um canal pequeno Mano tá com quase 20 mil Ai, tá porra Finalzera, carai Terceiro da final, porra Terceiro da final, porra Não, finalzera Eu fiz quase queijo no boludo E aqui é quem sabe Tem trick, tem swag Mata-se cara do trap Mata-se cara do trap Mata-se cara do trap Mata-se cara do trap Ou, ou Ou, ou É caras' É caras' É caras' socioecaras' Ou bom bom Count judged Palderão, muito obrigado mano De verdade Se eu puder escolher Eu nasci ao garei de novo Mas é isso Marchinha, vamos lá Barulhos, barulhos aqui em noção das rimas do Barreto! Levanta a sua mão e segura pro Barreto, Calderão! O Barreto, Calderão! Caralho, o Rio de Janeiro não foi, né? Basta aqui! Fiquei! 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 E aí, rapaziada, meu pai, pra quem não sabe, já anunciou o campeão, eu mando os produtos para a gente dar curado aqui, certo? Foi ontem? Foi ontem, certo? Vai premiar o campeão com a caminheta, certo? Família, contei a mão aqui na maior humildade, fechou? Deu 100 mãos para o Barreto e 86 mãos para o Breno, então o Barreto é o Breno! Salve, salve, rapaziada! Boa noite pra vocês, telespectadores! Finalista e campeão, finalista e campeão, campeões e finalistas, estamos aí, certo? O barulho está na casa, que vocês sabem, tudo bem? Tudo aconteceu, da forma que era pra acontecer, não sei, mas aconteceu. Assistam os vídeos depois, mano... Barreto, uma parada de nostalgia mesmo, tá ligado? Apareceu o GR nas antigas, o público, um barulho de carro, de ônibus, um monte de coisa acontecendo enquanto nós imávamos. E você, como é que você está se sentindo? Eu estou me sentindo muito preenchido, muito feliz. Eu acho que você se sentiu assim hoje também, se sente assim em algumas das... todas as batalhas. De tipo, várias sensações durante as fases, tá ligado? Primeira fase eu estava sentindo meio que um caos. Eu acho que aqui o peso é maior, viado. Tá ligado? Aí na segunda eu já fiquei um pouco mais leve. Na final eu já voltei a loucura de novo. Na final já foi a batalha mais leve de todas, tá ligado? E geralmente não é assim, tá ligado? Geralmente na final tem um peso tão grande quanto a primeira fase. Geralmente a segunda e a semi são as mais tranquilas de rimar. Mas hoje foi tudo top, tudo perfeito. E eu estou muito feliz que pude batalhar com os meus mestres. Mota, JP, Denos e Croy ainda na primeira fase. Venceu aí! Só faltou o Dupree pra ser Turtles. Mas estamos aí. É verdade. Está feliz? Muito! Realizado. Deixa uma mensalinha pra estudantes. Pra estudantes? É, específico pra batalha. MCs, organização e plateia. Continuem. Ponto final. Vocês mudam vida, certo? Nós mudamos vida. Nós mudamos a nossa vida. Acho que isso viram tartarugas na final. Certo? Tartarugas na final. Tartarugas. Aí ó, esse vídeo agora vai pro edit. Em 3, 2, 1. Somente por hoje eu mandaria a mim. Agora vai vir as boas. É não, rapaziada. Vai! Deus é bom, tudo deu certo no final. Guarulhos é o caldeirão, muito obrigado. Quarta parada itinerante. A gente já vai avisar, certo? Muito obrigado a todo mundo que encostou. Espero, mano, que vocês tenham sentido a energia do que é o caldeirão. Do que a gente plantou e do que a gente colheu. Muito obrigado, geral. Sérgio que se participou. Tá bom, história. Obrigado, galera. Estamos juntos pra sempre. Nós desceu lá pro calçadão justamente por causa do barulho, certo? Aham. E é isso. Vai ter uma no calçadão também, spoiler. Da hora, cara. Marcha. Boa, porra. Faz em 5 minutos. Vai serrar o vídeo, vai. O que você quer? Fala alguma coisa pra encerrar o vídeo. Alguma coisa pra encerrar o vídeo. Paz entre mundos. Paz entre os mundos. Dá o tapinha na câmera pra sumir. Tchau. Tchau.